As dificuldades que os professores enfrentam no dia a dia para desempenhar o seu importante papel na sociedade são conhecidas por todos. Situações criadas, na maioria das vezes, por aqueles que deveriam, ao contrário do que acontece, fornecer as melhores condições possíveis de trabalho. Vejamos, por exemplo, o caso das convocações para trabalho aos sábados. O sistema tenta justificar-se alegando que todas as atividades desenvolvidas em uma unidade escolar são pautadas, de um lado, no projeto pedagógico e do outro, no calendário escolar. Baseiam-se na Lei 9394-96, no Estatuto do Magistério e, principalmente, no artigo 11 do Decreto nº 39.931-96, Esse artigo diz o seguinte, O não comparecimento do docente nos dias de convocação para participar de reuniões pedagógicas, de conselho de classe ou de escola, para atender a pais, alunos e a comunidade, acarretará em falta-aula ou falta-dia, conforme o caso, observado o total das horas de duração dos eventos. Até aqui, tudo bem. Ninguém está negando a importância dessas reuniões e muito menos discutindo a sua realização. O que nos assusta é a falta total de bom senso quando da aplicação da lei. Hoje, o professor tem um salário corruído pela inflação. Enfrenta uma violência que, dia a dia, mais se dissemina, contaminando o seu ambiente de trabalho. Uma situação funcional que não lhe dá a necessária segurança. Por sua vez, a Secretaria da Educação resolve agora que o professor tem que, em algumas ocasiões, trabalhar gratuitamente para o Estado. Depois de ter cumprido a sua jornada semanal de trabalho, ele é convocado para atividades no sábado. E, incompreensivelmente, nada recebe por isso. Alega-se que faz parte do calendário escolar, que integra os 200 dias letivos e que foi, inclusive, aprovado pelo Conselho de Escola. Nada disso, porém, justificaria convocar o professor para um dia de trabalho sem a necessária compensação financeira. E pior, criar muitas vezes um ambiente opressivo, ameaçando o profissional com penalidades e culpando-o de desídia no cumprimento da sua lida profissional. Não há desculpa para isso. O profissional da educação que trabalhar no final de semana, além da carga horária já cumprida, tem que receber por isso. Caso não seja respeitado, passa a ser, na prática, um verdadeiro abuso de poder.